Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui KenFragudo, sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui no canal, dessa vez eu estou testando em mapa contra os bots aqui, o personagem aqui, que é o Corvo Negro, para ver se realmente vai valer a pena manter o time, etc. Cara, ela dá muito dano, mas eu vou tentar narrar aqui, para mostrar para vocês no próximo que eu completar, que eu já estava no meio de uma partida, eu notei que ela dá um rádio dano, mas ela mantém o dano nos monstros assim, 500 e tudo mais, dando uma leve impressão de que está a mesma coisa que outros heróis, ou os demais heróis, certo? Daí eu fiquei meio assim, né cara, falei cara, será que está valendo a pena? Mas, enfim, já que tem dano, vamos nessa né, ela atirou, pegou pontos, 1.800, 1.400, 470, o dano dela ali bateu por dano de todo mundo, então não tem como medir, mas toda vez que ela dá um salto e pula, que ela é 1.300, tá ligado? Comparado com os outros personagens, é que meio que acontece muito rápido, então fica meio naquela sabe, se é ela mesmo que está causando dano ou não, eu chego nem a... Pô, eu sei que ela dá um pouco dano nessas, nessas 5 circunstâncias, cara, olha, quase deu ruim lá, hein, quase perdi o personagem, é que eu estou tentando mirar e aguardar ela para ver o que vai acontecer, Mas, assim, o dano está bem parecido com o dano dos outros personagens ali, então eu não tenho muito o que discordar, ou falar assim, putz, que ela é um personagem fodão, Ah, não é, só vou ver mais lá para frente, se vai valer a pena ou não, tá? Então, aqui eu estou abrindo mais alguns mapas aqui, fazia tempo que eu não vinha fazer nada, tá? E é bem curtinho esse vídeo aqui, para eu falar bem a verdade para vocês, bem curto mesmo. Ó, aqui, ela vai, ó, ela dá sempre 1.100, cara, sempre 1.100, ela dá esse pulo, ó, 800 e tal, ela, por causa da questão do sangramento também, ó, ela pegou 530 mil, ela pegou esse bichão aqui, ó, ela pegou esse bichão aqui da ponta, ó lá, dá 3 golpes de 600 mesmo, enquanto o outro dá, tipo, 1.800 de golpes, em área, né, eu vou ver aqui, esse daqui, ó, tem vários golpes de 300, normal, até então, e aqui, ó lá, 1.700, né, a altura aqui, sabe, dá um nível, né, então, você tem 1.700 de dano mais, de uma vez só, assim, numa, uma paulada só, bom, então, eu sinto, e é em todos os inimigos, né, e ela tem que dar, um dano naquela área ali, é, o que eu percebo, nesse aspecto, assim, vamos ver se dá para entrar mais um aqui, acho que vai dar, isso é bom que lupa o herói também, né, o herói do Spoon ali, que era sensacional, ó, tomou o Spoon, tomou o sangramento, tá morrendo, ó, tomou 1.200, mais 1.600 da ave, né, que deu o Spoon, ó, ó, ela deu 1.800, 2.000, cara, praticamente, os mesmos 2.000 que o outro deu o cachuzinho ali, ó, né, então, realmente, cara, são personagens bem, essa questão de dano, assim, não tem muito, a não ser que os personagens estejam com mais defesa mágica, e o dano físico dela, 600, 600, 600, beleza, está dentro do prazo, 4 danos, ou 3 danos de 600, ó lá, agora deu 1.500, tá bem, tá bem pareio, assim, né, com o Corvo Noturno ali, se eu não me engano, acho que é isso, é Corvo Negro e Corvo Noturno, né, que é o meio bizarro, também assim, eu acho bem engraçado isso, então, o dano tá bem, tá bem equivalente, né, isso eu achei bem, bem interessante também, esse primeiro negócio, ah, mas você não tá usando o High Sky lá, cara, como é que não, cara, Corvo Noturno e Corvo Negro deveriam ter um buff do casal, né, eu acabo não usando, né, esses personagens, nem nada, esse daqui com o meu bombinhas, eu vou acabar substituindo ele pela Tricker, mas por enquanto eu vou usando ele, então, eu vou acabar trocando ele, com certeza, eu acho que não vou usar mais nada, daqui em diante, deixa eu ver aqui, se eu vou acabar usando, não, preciso fazer esses itens aqui, que é pego no normal, em alguns personagens, senão, eu não consigo fazer os itens, porque aqui é pro level 39, então, cara, vai demorar muito até lá, eu pego os itens nessa frente, eu vou acabar usando aqui, só pra dizer que usei, senão fica piscando, esse negócio é chato, caramba, e aqui vamos pra última aí do vídeo, chato, 7k, cara, de poder já, tá muito bom, tá meio de dano, mas aqui, tá bem, tá bem equiparado assim, cara, o dano dos personagens, de dano físico ali, que no caso seria o, o orvo ali, vamos ver o tanto de dano que ele dá, e o ovo, mas 1900, ele tá bem, eu me parei mesmo, eu tenho aqui, reclamar, sabe, caramba, que susto, não prestar atenção no dano, cara, é um foda, é um foda, é um foda, é um foda, 628, ela morreu lá, ela não ia ter como curar, né, aí já era, o bom é que parece que carrega muito rápido, cara, o dano dela, mas acho que deve ser só uma ilusão, 10 XP para coroa, isso é muito bom, e já era, bom, aqui acabou o vigor, vou acabar enfrentando, mas tá sem vigor, não tenho o que fazer, era mais para testar ela, é, ela tá entregando aquilo que, igual os outros heróis, entendeu, não é um herói que você fala assim, nossa, que herói super forte, nossa, esse herói é muito fodão, sabe, tipo, não, realmente tá entregando, aquilo que é a proposta do herói, né, é um herói ali, não tem stun, o que é um, uma lamentação um pouco grande, da minha, que eu achei assim, é, como a Traker vai ter stun, eu prefiro usar heróis aí, né, nesse caso, tá, então eu não sei se eu vou acabar deixando ela, ou tirando mais à frente, não vou ficar fazendo investimentos desnecessários nela, vou acabar deixando ela no time, por enquanto, afim de mais testes no Coliseu, tá, e vou realmente precisar de herói com stun mesmo, cara, não tem como dizer assim, para enfrentar outros heróis no Coliseu lá, então não tem o que tá, é, discutindo, entendeu, é, tem que ter stun, pronto, acabou, mas, tem que ver ali, porque, o que que acontece, tem um herói que não tem stun, que só é uma ultimate, e é, que é a branca, a rainha das neves lá, né, só que o stun dela, cara, é a ultimate, e são 5 segundos, mas, para que ela ultimate sair, cara, demora muito até lá, meio que ela, sei lá, já morreu, então, o dano dela é muito baixo, se comparado ao do, do Corvo Negro, do Corvo Negro, mas, isso é tema, para um outro vídeo, certo, eu ainda vou estar analisando, ainda se vai compensar, deixar ou não, eu estou procurando aqui, algum lugar para ouro, cara, porque está difícil, cara, meu Deus, olha, eu estou muito cego, cara, deixa eu ver, é que eu estou muito cego, velho, vou cego mesmo, cadê ouro, aqui, aqui, aqui já tem gente, se não tem que espancar o cara, ali, dá uma treta, do caralho isso, opa, achei, tá sem nada, tá sem nada, tá vazio, então, resumo isso, é isso, não está muito, naquela, acredito que talvez, a Traker, Porter Stone, vá compensar, entendeu, ela tem Stone na segunda Skill, também, só, né, porque, todos os outros heróis, ali, eles têm algum, um ou dois, dois, então, isso compensa, se bem, que o Corvo Noturno, ali, ele só tem um Stone, que é da Vizinha, mas, cara, meio que sai quase toda hora, então, é meio loucura, assim, meio, louco, sabe, meio legal, assim, é, cara, o ouro aqui, agora, eu me fodi, né, literalmente, porque, porque, sim, cara, eu estou procurando aqui, que nem um retardado, e acabou do nada, cara, malditas atualizações, nossa, sério, o cara vai pegar aqui, vamos ver, que droga, hein, bom, eu vou ficando por aqui, você curte e compartilha, se você gostou dessa análise breve, não é uma análise definitiva, mas, acho que ali, ficou, normal, sabe, tipo, é mais um herói, entendeu, fica um buraco ali, porque, precisa de heróis de Stone, então, e, e o Bombinhas, ele dá menos dano, então, para heróis de magia, cara, esses heróis ali, eles dão dano, então, acho que está bom, a incineradora tem a ultimate, mas, eu também, meio que não curti ela, a Traker está dando um dano absurdo, então, são personagens, assim, que realmente estão com um dano muito alto, tá, a Traker, a Corvo, Corvo Negro, ou, a Corvo Negro, e, a incineradora, provavelmente, né, vou continuar o pano Corvo Negro, para ver se ele entrega aqui, automaticamente mesmo, e, até combinar com outras, com as outras personagens, porra, até que enfim, cara, achei alguma coisa, Deus do céu, cara, mas, acho que era isso, né, eu vou treinar no Coliseu, depois, vou ver se, vai compensar, aqui, atacar as pessoas, ó, alguém me atacou aqui, ganhou, ó, isso é legal, vamos ver aqui, se foi por conta dela, não sei, nossa, o cara se fudeu, se eu tava com o personagem feminino, ou eu não ferrei, mas acho que eu ferro, ele de novo ali, ó lá, matou meu Tanker, vamos ver, opa, matou o personagem, beleza, beleza, vamos ver se ela garantiu, ah, ela vai curar, normal, é, ó, ela garantiu, realmente sensacional, vou ver se eu reprei de novo, de um outro ângulo aqui, isso daqui foi legal, hein, vamos ver de novo aqui, ó, porque cara, o cara tava full, só personagem feminino se fudeu, entendeu, ó, foi Tanker, morreu, beleza, deu um combo ali, quero ver alguém que morre depois, cara, ah, ela veio com o Caíron de Cura, sorte que bateram aqui na frente, cara, Corvo Negro não tanka, aí ela curou bem na hora, ela tomou o dano, e tomou o esquivão, ah, daí já era, Corvo Negro aqui, garantindo aí a batalha, sensacional, sensacional, muito bom mesmo, muito bom, aqui eu acho que é a de ontem ainda, mas o cara veio full ali, tem todos os personagens femininos achando, ah, vou ganhar, acho que deu, porque eu também estou, aqui o cara tomou o presentinho na boca, por isso que, cara, os heróis, tá apanhando, tá apanhando, vai dar ali, a bombinha vai ajudar, e o único problema ali, cara, foi que demorou demais o healer, cara, mas ainda bem que deu boa no final, né, mas quase que eu me fudi aqui, cara, quase mesmo, beleza, está tranquilo, está favorável, ainda bem que acumula, as joias aqui, acho que hoje eu pego aí, posição 3 mil, porque eu já estou com 7 mil do poder, então ali, no coliseu, acho que valeu a pena, é um dano forte pra caramba, mas, cara, claro, tem que combinar outros personagens, no lugar do bombinhas, vai vir a Traker, e a incineradora, ou não, vai acabar ficando no lugar do corvo noturno, ou não, né, porque ele bate em todo mundo, e ela ali, bate só em alguns, então eu não sei se eu vou acabar deixando incineradora, mas a Traker, no lugar do bombinhas, cara, ela vai ter que vir, cara, sério mesmo, a perseguidora aqui, a perseguidora, ela realmente, cara, vou, vou precisar dela mesmo, cara, nesse, nesse esquema aqui, só por questão, da, dela, do stun, na segunda skill, cara, então, enfim, né, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, opa, acessei um negócio, nada a ver aqui, eita, cazão, realmente, ela ataca fogo nos caras, aqui, o importante é esse esquema aqui, cara, da, da, 3 segundos de stun, cara, que é a primeira, certeza que é a primeira, né, o, o flame dela, cara, bate em área, então, aqui diz que pega, dá um range, alto, né, isso aqui é um ícone, vai ser igual a, a mesmo esquema, cara, da, do, do, do tanker ali, tá ligado, a ultimate dela, cara, eu não curti muito, porque foca numa pessoa só, mas, foda-se, fazer o que, né, infelizmente, e a, o rank 7 dela é meio bosta, tá ligado, então, assim, é um pouquinho melhor, talvez, que o bombardeamento, o bombardeiro lá, 3 segundos por 3 segundos, tá trocando 3, para meia zona mais, é o herói mais voltado para dano, do que o bomberman lá, enfim, o que eu fiquei meio, indignado ontem, cara, é que eu acabei tomando, uma morte do, ah, esse cara aqui, mano, ele vai apanhar, o Tilde of Light, cara, ele tem um problema, cara, que, o que acontece, ele vai absorver, na primeira esquina, ele vai absorver, todo o dano por 4 segundos, isso que vai, talvez, deixar ele vivo, e a ultimate dele, dá um stun, que pega todos, em média área, entendeu, mas não é garantido, que vai funcionar, isso é um grande problema, cara, um grande problema, é, cadê aqui a incineradora, mas acho que não era ela, que eu queria mostrar para vocês, provavelmente não, que ela bate, cara, a ultimate dela, é um segundo só de stun, é, também ela consegue pegar, aqui da dano, em linha, de um segundo, também, porque ela dá um burning, na galera, tá ligado, então, eu não sei se, eu vou fazer teste com ela, eu acho que a incineradora, eu não vou deixar, muito provavelmente que não, tá, é, agora eu tenho que ver, qual que era o heróizinho, chatinho lá, cara, eu não vou lembrar, cara, acho que não tem um outro wiki, aqui, né, cara, wiki, deixa eu ver se tem outro wiki aqui, acho que não vai ter, tudo igual, essa porcaria, tudo a mesma coisa, ah, esse daqui, não vou lembrar, se é esse, é, eu acho que pode ser esse daqui, é onde tinha, shields of light, mas é a mesma coisa do outro lá, tá, é, eu não vou lembrar, cara, se é, ó, tem aquela wiki dolls lá, não é se ela tem stone, as skills delas, cara, petrificando por 100 segundos, era aquele personagem, cara, que tem um chapéuzinho, cara, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, não, 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 eu acho que ela tinha, que talvez seja uma tanker melhor, porque ela tem uma cura, e joga o escudo, tá, mas, eu não sei não, se isso daqui vai compensar com o ultimate dela, ela casta magia aqui, dá vida para todo mundo, e absorve dano, só que o escudo dela, dá um segundo, e bate até seis pessoas ali, então, dá para ela estunar todo mundo, eu acho que talvez seja uma pedida interessante, eu ainda não sei, se ela morrer no começo, fodeu, entendeu, não adianta, porra, mas teve um lá, cara, eu vou ter que ver, qual que é aqui o herói, não é esse cara chato aqui, não é esse cara, é, Dream Witch, não, ele aqui é foda, cara, aqui não tem um negócio, vamos ver se é esse cara aqui, não, é, caramba, cara, cadê o personagem, será que esse daqui, esse cara, ah, esse daqui, Trixis, esse cara, ele deu um dano, cara, sério, ele deu um dano bizarro, cara, em todo mundo ontem, eu nem entendi o que foi aquilo, cara, acho que ele deu desarme, cara, provavelmente ele fez isso daqui, para não usar as skills, ou a ultimate, né, dá um dano em todos os heróis, em um cone, infligindo confusão por cinco segundos, confusão, o herói não sabe se ataca, não, confusão, o herói não, não pode ter mana, entendeu, então o cara não usa skill, tá ligado, então esse herói aqui é um herói chatinho, mas enfim, e a outra aqui, cara, ele, deu desarme, os inimigos não podem usar ataques físicos, ou seja, eu só tinha ataque físico, então fudeu, tá ligado, vamos me lembrar bem, cara, não enfrentar esse personagem do inferno aqui, bom, acho que era isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, e falou-se.